E aí pessoal beleza depois de um tempo aí gostando do primeiro vídeo no canal aí depois dessa pausa aí de vídeo e uma dica muito boa muito boa para quem tem ferramenta bateria é essa aqui é uma Stanley 20 volts quando a gente compra ela ela vem com duas baterias tá e daí por falta de experiência eu usei muito então eu descarreguei as baterias de forma que o carregador dela não faz a carga tá então como que faz para recuperar as baterias que foram utilizadas em excesso essa aqui que tá na parafusadeira ela já tá recuperada então eu resolvi gravar o procedimento com a outra do zero está fraca e não carrega mais diferença com a outra né vocês viram aí então pessoal tendo um multímetro do mais baratinho a gente tem que verificar a voltagem estou sem a ponta de prova aqui mas e o meu multímetro inclusive tá uma casa aqui com defeito mas dá para ter uma noção de qual é a voltagem que eu tenho aqui 17 pontos alguma coisa então pessoal essas baterias elas trabalham com uma margem aí de carregamento ela trabalha com o máximo de 20 volts o que acontece baixou de uma certa voltagem o carregador não funciona tá então essa dica que eu vou dar ou é para o carregador que não funciona que tem defeito ou quando a bateria baixa muito do da voltagem ideal de carga tá para os dois casos ela funciona às vezes o carregador tá com defeito também e aí você não consegue comprar tudo enfim e essa solução é para os dois casos esse caso o que aconteceu a primeira tava com 15 volts e não carregava essa com 17 também não tá carregando e então eu tô com essa sugestão aí para vocês aí então eu vou mostrar o que que eu fiz qual procedimento tá pessoal então eu tenho meu multímetro na escala de 20 volts eu tenho a bateria conectada nos polos correspondentes positivo e negativo isso é muito importante senão você pode explodir tudo aqui tá tomar cuidado com isso essa aqui é a minha bateria já recuperada e o meu carregador caseiro é recuperador de bateria inclusive tanto de carro tanto de moto tanto essas aqui tá é essa essa placa de filtro purificador eu carreguei já recuperei bateria de carro você deixa ligada a carga lenta então ela dá uma carga boa para carro para moto e agora eu descobri outra utilidade para ela que são essas baterias de lítio ela ela libera 12 volts uma corrente para pastilha de pelcher então é uma corrente não é tão baixa né eu não sei exatamente a especificação dela mas com certeza é muito mais de uma perna tá então aí tem que tomar cuidado porque tem tomar cuidado porque se você deixar o 12 volts por muito tempo aqui você vai ultrapassar por pela corrente ser alta você vai ultrapassar os 20 volts ultrapassando os 20 volts aí você vai ter um trabalho para descarregar isso aqui e pode até explodir né então para a primeira aconteceu isso passou tava 23 volts aí eu liguei nessa parafusadeira minha aqui minha cobaia aqui e drenei até fiz uns furos no ferro ali e drenei até chegar no 20 volts novamente e aí ela funcionou tá porque assim ela tem um limite ela carrega até uns 25 volts com segurança passou disso é perigoso só que passando de 20 volts por segurança tem uma eletrônica aqui que não faz funcionar então você perde bateria né perde assim né você não consegue utilizar então o que tem que tomar cuidado aqui tem que ter um multímetro aqui nunca mexer no multímetro com as coisas conectadas por exemplo se for mudar a escala do multímetro aqui tem que desconectar pelo menos um polo tá então vou deixar aqui na de 200 muito cuidado tá como meu multímetro tá sem um dígito ali eu tenho que enxergar qual a leitura né então vou ter que colocar na de 20 mesmo muito cuidado multímetro 17 então pessoal e também mexer em tudo isso fora da tomada e uma superfície não metálica né porque no caso aqui essa plaquinha ela tem todos os contatos ali eu preciso fazer um case para ela né fazer um acabamento né mas para o dia a dia meu que tá me socorrendo então dessa forma eu consigo carregar recuperar ou bateria que tá com a carga muito baixa ou no caso que que salva quando o carregador original não tá funcionando o que tem que fazer tem que se atentar então vou falar ligar em paralelo positivo com positivo negativo com negativo entre bateria é carregador e multímetro depois de tudo ligado pode melhorar né aqui tá tudo provisório né eu preciso fazer um sistema de carga que tal tá tá bem provisório e aí depois de tudo isso você vai ligar na tomada eu vou puxar a extensão ali vou ligar e daí vai ter que ficar olhando aqui a hora que chegar em 19 pode parar e é uma carga rápida pessoal uma carga bem rápida porque a corrente de 12 volts ali ela é mais de um ampere então por mais que não chega a 20 se você deixar muito tempo vai passar de 20 pode explodir isso aqui tá e se e outra coisa que observar é aquecimento se tiver aquecimento pode parar tudo e que já com certeza já excedeu a voltagem tá então isso é muito importante aqui o aquecimento tem que monitorar e a voltagem então vou ligar na tomada aí para vocês verem o pessoal também no improviso aqui tá eu tô até sem extensão tirei da bancada e trouxe perto da tomada ali então vou ligar ali para o momento que eu ligar pode ver que vai ter alteração ali tá e essa placa ela faz um barulho curioso inclusive parece de uma bomba né vocês estão barulho desse e é por causa desse transformador de alta voltagem então conta tomada ali pelo amor deus tomar cuidado não pode encostar em nada então quer dizer tá carregando tá flutuando aqui tá subindo essa essa voltagem a hora que tiver em 18 19 eu volto aí para desligar ó tá é que meu tá sem último disto aqui porque teve uma vez que deu um curto aqui sem querer na hora que tá manuseando acabei perdendo esse dígito mas que mandei as duas primeiras casas aqui então daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado para vocês beleza o pessoal seguinte não faz e vai meia hora tá que eu deixei aqui já tá em 19 volts tá do jeito que tá aqui já dá para carregar no carregador normal vou mostrar para vocês aqui e já recuperou ela né carregou então vou desligar aqui primeiro claro e ligou aqui e cai para 18 tá vendo então essa é a voltagem dela tá na verdade cai para 18 aí para tomar cuidado aqui e tem que puxar um aqui e desliga aí desconecta a bateria muito cuidado aqui nesse procedimento mexer com energia pessoal só que mata viu se encostar aqui ó deus me livre pelo amor deus aqui não é para fazer sozinho crianças coisa não pode nenhum então eu vou colocar ela na parafusadeira e vocês veem que já tá operacional né essa já que tava com 15 volts que foi recuperado e agora essa é a que tá em 18 beleza então pessoal essa é a dica então não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar e é isso aí é isso aí pessoal até o próximo aí até o próximo vídeo